Veja a cor da água que tem chegado nas torneiras de quem mora no Copema, aqui na capital. Vamos conferir mais essa bronca aí. Bom dia. Olha a cor da água que está vindo na torneira. Águas de Cuiabá. Que beleza. Meu Deus, olha no Copema ali. Aqui, em nota, a Águas de Cuiabá informou que enviará ainda hoje uma equipe para fazer vistorias e para que sejam tomadas as medidas necessárias. E agora vai ter uma... ali vai ter abastecimento 24 horas por dia. Nessa região, a Águas de Cuiabá, ali a ETA do Santo Terezinho, vai ser gigante ali naquela região, na região do Cospol. Mas a água está feia. Vamos ver se a gente tem na sequência um outro vídeo desse aí, com a água cristalina, limpa, né? Que é o padrão da Águas de Cuiabá. Alguma coisa errada está aí. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já, já. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti